O Sakabe surpreendeu todo mundo, inclusive o próprio Sakai. Só que assim, o cara foi e me deu aqui uma de Hajime e desapareceu em apenas um capítulo. Além disso, pra quem é fã do Goji, ele apareceu nesse capítulo. E só pra constar, mano, quase que deu merda pra todo mundo. Enfim, chega aqui comigo pra vocês acompanhar os acontecimentos desse último capítulo, o 254 aqui de Jutsu Kaisen. Só que antes de continuar, vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscrever que não é inscrito, que é bastante importante. E vou pedir pra vocês comentarem alguma coisa aí pra dar engajamento no vídeo. Mas principalmente o que vocês têm achado aí desses últimos capítulos. Mas enfim, o capítulo já começa aqui com o próprio Kusakabe se julgando, falando que não pode ser o Kusakabe. Um confronto contra o mais forte, o Sukuna. E essa aqui é só mais uma frase que mostra o verdadeiro mais forte. Porque o pessoal ainda tá se perguntando quem é o mais forte, o Goji ou o Sukuna? E bom, tá bem óbvio, inclusive o próprio Kusakabe acha aí. Mas enfim, em frente ao Sukuna aqui, ele simplesmente ativa aqui o novo estilo das sombras, o domínio simples. E saque da katana lua do Itader-ser. Então o Sukuna vendo isso, ele pensa que saque da katana contra um oponente como eu, que é capaz de lançar ataques cortantes. Tipo, isso não faz o menor sentido, esse cara tá tirando uma comeca. Enquanto isso, o Kusakabe pensa que o domínio simples é uma contramedida aos domínios. Ou seja, pode cancelar o efeito de acerto garantido como uma contra-barreira. Mas não significa que é capaz de neutralizar técnicas amaldiçoadas em si. No entanto, mesmo sendo simples, um domínio ainda é um domínio. Então o Sukuna faz meio que um teste pra cima desse domínio simples dele e lança aqui um ataque cortante. E dentro desse domínio, minha liberação de energia amaldiçoada é aumentada, enquanto a técnica do Sukuna será enfraquecida. E é mostrado aqui que ele consegue simplesmente desviar desses golpes e bloqueá-los com a katana. Então ele continua pensando aqui pra explicar pra gente, eu posso imbuir meu programa original, que intercepta com reflexos de forma totalmente automática qualquer invasor que adentrar no meu domínio. Então sim, tecnicamente falando, ele não tem uma expansão de domínio, ou pelo menos não foi mostrado, mas ele tá utilizando como se fosse uma que, basicamente, o domínio simples. E como ele explicou esse domínio, ele ocupa aqui um espaço, e que qualquer ataque ou pessoas que entram dentro desse domínio, digamos assim, que nada mais é do que o espaço em que o domínio simples age, ele intercepta automaticamente devido aos reflexos dele. O Sukuna, vendo isso, pensa que, ora, nada mal tem reflexos bem rápidos. Então, o Kusakabe continua pensando, até agora, tenho lidado com os ataques cortantes só com minha intuição, baseado na elevação de energia amaldiçoada e na movimentação, mas com isso deve ser um pouco melhor de lidar. Então, novamente, o Sukuna ataca e ele, rapidamente, aqui, de forma automática, defende de todos os ataques. Porém, ele percebe aqui, com essa carinha de assustado, que o Sukuna ativou a técnica amaldiçoada dele sem se mover. Mas, pelo menos, mesmo assim, o Kusakabe foi capaz de repelir todos esses ataques e desviar deles, só mostrando mais um feito absurdo de velocidade do cara. Porém, ele mesmo admite aqui, isso aqui foi assustador. Então, ele se prepara e pensa que, lá vem, mais um, o Destring Shark corta o mundo. E, então, é cortado aqui para um flashback, onde a Memei está dizendo aqui, sendo sincera, em termos de poder bruto, eu e Nanami somos os superiores. E é mostrado também o Nanami descendo de um carro, falando aqui, não consegue não se imaginar perdendo, quando deveria se imaginar vencendo. O Kusakabe é assim. Ele é um mestre espadachim, além de ter muitas variações de técnicas. Seu ponto forte é a capacidade de analisar e julgar, baseado em seu vasto conhecimento de Jujutsu, o que também lhe confere utilizar técnicas de barreira. A Memei continua, é do tipo que sabe se virar, né? Um homem bem útil. Eu acho que é do tipo de feiticeiro que você gostaria de ter, se tivesse uma ilha deserta. Então, é cortado para o próprio Satoru Gojo. Isso me dá um pouquinho de medo, porque simplesmente o cara está morto e está tendo um flashback do Kusakabe. Digo, a respeito do Kusakabe, então, tipo, já dá para esperar o pior. Ele diz aqui, ele tem suas cartas na manga, afinal, ele tem um domínio simples, não é isso? Aquilo é algo que iniciantes estabelecem vários votos para poder conseguir, mesmo assim. Ele é superior, porque simplesmente o Kusakabe consegue estabelecer um domínio simples sem nenhum voto. E o alcance é incrivelmente amplo também. Então, é mostrado o Kusakabe na presença do Sukuna, o mesmo que está sendo aqui meio que surpreendido por ele. Isso porque ele percebeu aqui uma coisa, ele expandiu seu domínio simples visando ampliar o alvo da técnica amaldiçoada. No caso, ele está aumentando o tamanho, digamos assim, no caso, o espaço do domínio simples dele. Então, é cortado aqui para a Memei novamente, ela dizendo aqui, o novo estilo das sombras, o Saki da Katana, serve basicamente para atrair o contra-ataque do seu oponente. Mas o Kusakabe pode, mais tarde, expandir o seu domínio simples para atrair seu oponente para dentro. E depois, esse domínio simples possui um programa que intercepta automaticamente qualquer intruso que adentre nele. Ou seja, o Kusakabe está expandindo o tamanho aqui do domínio simples dele, meio que fazendo com que o Sukuna fique dentro e ele possa contra-atacá-lo de forma automática. Não tem como escapar disso. Já que a Memei, ela complementa aqui uma pessoa que alcançou aqui o status de feiticeiro classe 1 sem usar técnica amaldiçoada, te ataca pensando com a coluna vertebral, não com o cérebro. Aqueles atingidos por isso, sequer conseguem se defender. E é mostrado que o Sukuna entrou dentro do espaço ali do domínio simples do Kusakabe, que começou a atacar sem parar, fatiando diversas vezes o Sukuna. Então, é mostrado aqui o Nanami falando, não conheço ninguém que seja capaz de lidar com isso. Porém, há pessoas que não precisam lidar com isso. Então, logo depois de meter um monte de fatiadas aqui pra cima do Sukuna, ele mete um soco no peito dele, tentando atacar ele sem parar pra não dar tempo dele reagir. E, realmente, durante um tempo isso parece estar funcionando de verdade. Só que, claramente, esses ataques estão sendo bastante superficiais aqui no Sukuna. Ele realmente não tá, aparentemente, de fato, recebendo ataques fatais, digamos assim. E, aparentemente, ele tá deixando o Kusakabe dar uns soquinhos ali nele, já que em alguns momentos dá pra perceber a cara de felicidade que ele tá exalando. Então, o Kusakabe, durante todo esse ataque, ele pensa, esse não sou eu, nem a pau. Por que eu estou me esforçando tanto assim? É por causa do Yaga, né? Eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Agora, aquele Yaga já não está mais entre nós, mas talvez seja exatamente por isso que estou agindo assim. Aquela velha frase, mortos não falam, é um ditado bem conhecido. Então, quando se trata de alguém que já morreu, só me resta imaginar o que os mortos diriam se estivessem vivos. O Yaga não iria me culpar, mesmo que eu não arriscasse minha vida pra lutar. Como não impediria de fazer minha irmã de se encontrar com o Taqueiro, o Taqueiro é o falecido sobrinho do Kusakabe. Mas ele talvez fizesse uma cara um pouco triste, não por eu não arriscar minha vida, mas sim por não poder lutar ao nosso lado. Então, novamente, acortado pro pessoal que estava falando sobre o Kusakabe, eles falaram a mesma coisa. Ah, mas se quer saber a principal razão pelo que eu apoio o Kusakabe, é que, apesar de resmungar bastante, acho que é por causa de sua honestidade intelectual, o ponto é, ele é muito gentil, não é mesmo? Enquanto isso, ele tá fazendo um malabarismo aqui pra desviar dos ataques do Sukuna e tá pensando, larga de bobagem, para de pensar. Se eu recuar agora, Sukuna vai matar também a Mewa e os outros que se tornaram jogadores. Todas aquelas crianças lutaram por suas vidas. Como eu, um adulto, não deveria lutar com tudo o que eu tenho? Novo estilo das sombras, ativando novamente. Empunha sua espada e fala, lua nebulosa, atacando diretamente no peito do Sukuna, que parece já ter previsto tudo isso e diz aqui, você estava mirando no meu coração que já está ferido. Isso foi bem óbvio, mostrando que o Sukuna defendeu com apenas dois dedinhos, uma espada, tentando acertar o peito do Kusakabe, sorriu olhando pro Sukuna e diz, merda. Então é cortado pro Kusakabe, deitado no chão com seu peito completamente rasgado, porque ele tomou um desmantelar bem na cara. Bom, aparentemente ele não está morto, ele parece bastante acabado, né? Tipo, não parece, né? Ele realmente está, né? Está um peito aberto. O irmão da Memei aparece aqui do nada, usando o poder de teletransporte dele, falando aqui o Kusakabe, ele veio salvar ele basicamente. Só que daí ele sente aqui um arzinho vindo nas costas dele, sabe? Quando você sente que tem alguma coisa estranha atrás, só que você não quer virar o zói. Então, nada mais é do que o Sukuna. Isso já está ficando bem irritante, não acho? Então, ele olha pra trás e basicamente, é cortado aqui mostrando que o Sukuna tentou acertar um desmantelar nele, porém ele havia desaparecido da visão. Sukuna fala aqui, não conheço este rosto. Alguém lá de cima diz, se não conhece, então é um ignorante. É por isso que esse povinho de ilha são tão desantenados. Basicamente, é que o Miguel, o homem que lutou contra Satoru Gojo, entra para a batalha. Temos capítulo semana que vem, uma boa notícia, né? Pelo menos. E, mano, o que me surpreende aqui nisso aqui, é basicamente eles ressaltarem aqui que o Miguel é o homem que lutou contra Satoru Gojo. Olha só que incrível. Só que assim, ele tomou uma... E o Satoru Gojo nem sequer estava lutando a sério. Quem dirá se ele quisesse realmente matar esse cara. E, bom, ele vai enfrentar o Sukuna, o cara mais forte do Vert. Daí você deve estar se perguntando, pô, mas o que você acha de toda essa história? Bom, eu acho que vai acabar igual o Kusakabe. Ele vai lutar um pouco, segurar o Sukuna e, bom, digamos assim, vai de arrasta pra... Porque, sinceramente, o Kusakabe, ele conseguiu surpreender bastante durante essa batalha. Inclusive, eu já tinha falado disso num vídeo anterior, inclusive. Vai lá dar uma olhadinha. Eu acho que eu vou deixar aí no comentário fixado. Você vê ali onde eu falo que, basicamente, o Kusakabe vai surpreender. Ele luta muito bem, bastante experiente. E também que o Sukuna, ele gosta de se divertir. Por isso, ele também ia diminuir o nível de luta dele pra acompanhar o do Kusakabe. Já que o Kusakabe é bastante interessante. Ele não ia matar ele simplesmente dando um speedy. E adivinha quase que isso acontece. Mas, enfim, algo muito similar vai acontecer com o Miguel. Mas o que realmente importa e que também quero que eles mostrem, pelo menos no próximo capítulo, seja quando for... É o que tá acontecendo com o pessoal que o irmão da Memei tá levando. Pra onde? Pra quem? O que tá acontecendo lá? O Kusakabe vai ser levado pra lá morto? Ele vai morrer? Quem tá morto? Quem não tá? Riguruma? Cadê o cara? Simplesmente tem muita coisinha aberta. Mas, no geral, esse capítulo foi ótimo. Foi bom pro desenvolvimento do Kusakabe. Porém, né, esse desenvolvimento foi muito rápido. Basicamente, durou apenas um capítulo e meio. Nem isso, eu acho que diria. E o que eu realmente acho que tá acontecendo é que, basicamente, tudo isso tá acontecendo devido ao fato de que o Sukuna tem que ser entretido até o momento de alguém chegar. Alguém mais forte que realmente bata de frente com o Sukuna, não no seu 100%, ok? Mas alguém que tem chances diretas de derrotar ele. Pelo menos não sozinho. Alguém que, sei lá, é o protagonista e conseguiu sumir durante dois capítulos porque tá se curando. E que eu tenho certeza que vai voltar descendo a porrada na cara desse mano aí. Mas, enfim, esse aqui foi o capítulo 254 de Jutsu Kaisen. Que beleza, por mais que eu tenha gostado, dá pra perceber que eles tão enrolando. E, como eu disse, eu espero que realmente foi por conta do Itadori. Pra meio que eles usarem como uma desculpa. Tipo, ah, o Itadori tava lá se curando durante esses dois capítulos e meio. E agora ele vai voltar e vai voltar com tudo. Até porque, muito provavelmente, assim como o Kusakabe e muitos outros personagens, o Miguel vai ser só utilizado como bucha de canhão até o momento de alguém realmente forte chegar ali pra lutar contra o Sukuna. E outra pergunta é o que caramba tá acontecendo com o Hakari, mano. Já era pra ele ter acabado com a Uraume, ido lá pra cima do Sukuna e solado todo mundo. Brincadeira, essa parte seria muito bom do nada ele chegasse ali no campo de batalha contra o Sukuna. Dançando Tukadonka e metendo soco, se regenerando. Eu só realmente não espero que ele perca pra Uraume. Porque, é, tem grandes possibilidades de isso tá acontecendo nesse exato momento. Mas, enfim, deixa o like aí. Se inscreve que não é inscrito. Novamente, eu vou pedir aí porque é bastante importante. E deixa o seu comentário aí se você concorda comigo. Se não, se você concorda, deixa o like e comenta mesmo assim. E é isso, falou. E é isso, falou.